Quem nos separará do amor de Cristo? Será a angústia ou a tribulação, a fome ou a perseguição, o perigo ou a prisão, ou a nudez, meu irmão? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Pois estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente e nem o povo. Nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? O Glória